Vocês se lembram que ontem nós falávamos de três corpos que foram encontrados numa casa lá em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo? A gente bem que tentou sobrevoar o local, mas o mau tempo de ontem, no começo da noite, impediu. Mas hoje, nós mandamos pra lá o nosso Aguiar Júnior, nossa equipe completa. Tem as imagens lá do local? Tá lembrado, né, Percy? Ah, aí a casa, e botaram fogo. Uma casa no lugar isolado, lá em Parelheiros, os três corpos, a gente tinha essa informação preliminar, que agora confirmamos, dois irmãos e um amigo foram executados dentro dessa casa, Bate. Bom, o Aguiar Júnior foi lá tentar entender direito essa história, até porque a suspeita dos assassinos terem voltado pro local, é uma história ainda mal contada, porque veja só, os assassinos vão ou o assassino, deve ser mais de uma pessoa, porque três foram mortos. Eles vão no local e matam os dois irmãos, mas esse amigo é o Almir, de 36 anos, e Luiz Fabiano, de 37. Essa junção, esse quebra-cabeça, que eu espero que o Aguiar Júnior consiga montar na reportagem. Depois que os corpos são encontrados, a polícia militar teria ido até o local, identifica que os corpos estão lá, sai do local pra acionar outras viaturas, alguma coisa nesse sentido, os bandidos, nesse meio tempo, voltam e botam fogo nos corpos pra dificultar o trabalho da polícia. Mas isso que eu quero entender direito na reportagem, porque como é que a PM vai até o lugar, vê que tem corpo lá e sai, isso que não deve ter acontecido. Por isso que eu quero entender direito nessa reportagem inédita, por favor. No alto é possível ter uma ideia da dificuldade. A mata é muito fechada. Foi neste local que os três amigos foram mortos, decapitados e em seguida tiveram os corpos incendiados. Entre as vítimas estão os irmãos Almir e Luiz Fabiano. Nós estamos saindo agora, então, da estrada principal. Nós vamos entrar numa estrada bem estreita, que fica bem no meio dessa mata aqui, na reserva alto da serra. Nós vamos entrar, então, a estradinha bem pequena, bem estreita, porque é um trecho onde passam poucos carros, principalmente nessa época do ano por conta da chuva, e tem muitos buracos. Só que tem um ponto que a gente vai ter que deixar o carro, porque o carro não vai mais. E aí nós vamos ter que caminhar a pé. E aí quem mora aqui na região diz que nós vamos ter que caminhar mais ou menos mais uma hora, uma hora e meia, no meio da mata, para a gente chegar, então, até o local. A gente percebe que aqui no meio do mato tem luvas que foram usadas pelos peritos que estiveram aqui para retirar os corpos do barracão. Então, vai ter que descer por essa estrada, que também é uma estrada estreita. Daqui para frente, não tem condições mais de descer de carro, principalmente porque esses dias choveu muito aqui. Então, seria impossível subir novamente com o nosso veículo. A gente vai descer caminhando, no meio da mata. Olha, a gente caminhando até chegar no barraco, olha o que a gente acaba de encontrar aqui. Uma carcaça de um carro. Carcaça de um veículo. A carcaça foi jogada bem no meio da mata. Não dá para a gente saber se é carro roubado ou não, mas como a polícia já esteve aqui essa semana, com certeza já deve também estar investigando por que esse carro foi jogado, ou essa carcaça foi jogada aqui no meio da mata. É uma região, pelo visto, onde as pessoas não costumam muito visitar. Até por isso, por ser um local isolado, é que os criminosos podem ter decidido trazer as três vítimas aqui para essa região. O barraco é bem no meio da floresta mesmo, bem mais lá embaixo. Vamos mostrar aqui, nesse ponto, a dificuldade para chegar até o barracão. Olha quanto lamaçal por conta da chuva dos últimos dias. Então, é nessa região que os criminosos trouxeram as vítimas. A gente viu ali atrás aparentemente marcas de pneus de motos, podem, inclusive, ter sido trazidos aqui de motocicleta, né? Então, para poder passar, a gente vai ter que seguir mais aqui pelo canto por conta da lama. Inclusive, por isso, a gente não teve condições de descer de carro. A gente vai descer um pouquinho mais porque logo aqui na frente ainda tem um córrego, um pequeno riacho que é aí para passar somente por um tronco de árvores. Com cuidado, Christian, nossa equipe vai atravessando aqui com um pouco de dificuldade, até para não levar nenhum tombo, né? Então, olha só, nós vamos ter que descer por esse barranco e atravessar por aquele tronco de árvore para a gente poder chegar, então, até o barraco. Nós já caminhamos aqui mais ou menos uns 500 metros. Nós vamos descendo para a gente poder chegar, então, até o local. Para atravessar somente usando esse tronco de árvores e aí cada pessoa tem que tomar muito cuidado. Tem que ser uma pessoa por vez para evitar o risco de cair, né? Se estiver chovendo é quase impossível porque o tronco da árvore, claro, fica escorregadinho. Uma pessoa por vez, então, para a gente continuar seguindo o nosso caminho. Nossa caminhada prossegue em meio à reserva. É um local descampado onde a gente percebe que muitas árvores já foram retiradas. Aqui tem um outro barracão, olha só, de madeira e lona, como se fosse um ponto de encontro pras pessoas que moravam ou trabalhavam aqui nessa região. Olha, aqui provavelmente era uma fogueira. A gente encontra muitos tênis, pés de tênis, um fogão velho, um pouquinho mais no fundo ali. Tem roupas velhas também. Aqui é um barracão feito com chapas de madeira e um telhado. Deixa eu chamar aqui o seu Cláudio, seu Cláudio, que acompanhou aqui os trabalhos da polícia, né, seu Cláudio? Seu Cláudio mora aqui perto, na região aqui. Mora aqui pertinho. No dia, ninguém ouviu barulho, ninguém ouviu nada? Aqui foi facão. É, no facão. Nem grito, nem nada. Mas eram pessoas conhecidas de vocês aqui? Sim, vamos. Conhecido o olhar. Vamos descer lá? Vamos. O seu Cláudio vai levar a gente porque ele conhece a região toda, já que ele mora aqui pertinho. É uma estrada com muitos buracos. E aí dificulta ainda mais, claro, a passagem de carros, né? Olha, muitas luvas ainda espalhadas por essa região e foram materiais usados pelos peritos. A gente vai descer, então, para a gente mostrar o cenário usado pelos criminosos para assassinar, então, essas três pessoas que foram encontradas essa semana aqui na zona chur, no extremo chur de São Paulo, na região de Parelheiros. A gente percebe que, apesar de estar morando dentro da floresta, dentro da mata, os barracões eram cercados, inclusive até para tentar evitar a presença de animais grandes, né? Aqui no fundo a gente encontra inclusive brinquedos, olha. Aqui tem um brinquedo, ali tem uma boneca jogada. Luiz Fabiano Silva Santana, de 37 anos, e Almir Rogério Silva Santana, de 36, eram irmãos. Com eles, a polícia encontrou o corpo de um outro homem, também assassinado com golpe de facão. Os três foram mortos no mesmo local e estariam vivendo dentro da mata há cerca de dois meses. O trio quase não era visto na região e estaria escondido por conta de envolvimento em diversos crimes. A polícia investiga se os três homens podem ter sido vítimas do tribunal do crime, mas terá dificuldades para investigar e levantar provas, já que o barraco não foi preservado pela primeira equipe da polícia militar que chegou ao local. Outro motivo seria porque houve um incêndio antes mesmo da chegada da perícia. O que a gente percebe aqui é que esse local onde nós estamos é completamente isolado. Como a gente está bem no meio da floresta, é praticamente impossível ouvir gritos, por exemplo. Não há vizinhos aqui nas proximidades. Nós estamos aqui a mais ou menos uns 10 quilômetros do bairro mais próximo. Estamos aqui também entre as represas Bílis e também a de Guarapiranga. A polícia, inclusive, investiga a possibilidade dos assassinos terem escolhido atacar justamente nesse local aqui por conta da distância. As vítimas não teriam condições de pedir socorro. Mesmo se alguém gritasse, com certeza, ninguém iria ouvir o pedido de ajuda. Quem vive na região tem medo de dar entrevistas sobre o crime. Quem fala não quer mostrar o rosto e conta que os homens podem ter sido mortos porque estavam envolvidos em roubos na região. Dizer que era trabalhador não tem. O bicho é trabalhador. O serviço vai ou rebenta os bichos. Mas é, o bicho é esse atrapalhado que faz. O bicho é esse atrapalhado que faz. que faz.